TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. O nosso ponto de cultura é reconhecido como ponto de cultura. O nome do nosso ponto de cultura é Tambores da Resistência, principalmente do Maracatu. A gente tinha sido reconhecido em março de 2019, só que quando agora assumiu a presidência Lula e reativou o Ministério da Cultura, aí a gente tinha um certificado que era ainda da época de Michel Temer. Eu digo, não quero não, eu quero que seja do Ministério da Cultura, valendo forte mesmo. E a gente é o único ponto de cultura em atividade no sertão de Itaparito. Que coisa boa! E agora está vindo a política nacional Aldi Blanc, que vai ser a política permanente de cultura. Cinco anos, floresta já está cadastrada. Então, uma das expectativas que a gente tem é que exatamente possa ser incentivada a cultura popular de Coreia. Como foi agora na Lei Paulo Gustavo, que ele teve várias oportunidades, não é isso? É isso. Mas seja sempre bem-vindo e você também. Obrigado. Vamos lá? Isso é a função de vocês, viu? Podem contar com a gente. Se você gostou do nosso conteúdo, eu quero te pedir que comente, que compartilhe, que não esqueça de dar seu like, se você não for inscrito ou inscrita ainda no canal, que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar recebendo todas as notícias dos nossos próximos vídeos. Quero te pedir também que acompanhe a TV Raízes da Cultura nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube.